Fala aí pessoal, beleza? Está começando mais uma gameplay aqui de Protonbuzz Simulator E hoje pessoal, a gente vai estar fazendo a linha 371 Da empresa aviação Nova Cap E hoje pessoal, a gente vai estar com esse carro aqui Que é um carro especial É um carro... É um Caio... É um Caio Pós-Super E eu vou contar uma coisa pra vocês Eu já trabalhei com esse carro aqui na vida real Quando eu passei pela aviação Nossa Senhora de Lourdes Quando fui motorista lá E eu trabalhei com esse carro, foi em 2013 Mas esse modelo aqui pessoal Ele já é a versão dele Bluetech Se eu não me engano a Nova Cap ficou com esse carro aqui Até 2015 Então me corrijam aí se eu estiver errado, tá pessoal? Então a gente vai estar fazendo só um pedaço desse trajeto da 371 A gente vai estar saindo aqui do bairro de Benfica E vamos até a Praça da República ali, né? No centro do Rio Então pessoal, estou mostrando pra vocês aqui um pouco do carro Tanto da parte de fora, quanto da parte de dentro aqui Mostrando todos os detalhes O carro está muito bem feito O carro foi feito pelo Guilherme, né? O carro, infelizmente, no momento ele é privado Mas eu vou falar pra vocês Como é que vai funcionar o esquema desse carro Ao longo do vídeo Valeu pessoal? Então, a princípio eu vou estar explicando com detalhes Então pessoal, está o carro aqui por dentro O carro está muito maneiro O carro de duas portas, né? Cadeirante Carro bem bacana E eu vou contar pra vocês A pintura dessa Da aviação Nova Cap Em particular Está muito mais bonita do que a A nova, né? A nova pintura, né? A pintura atual, né? Dela Está muito bonita essa pintura aqui Antiga, né? A pintura bem clássica Pessoal, pra vocês estarem baixando As vistas do carro, né? Da nova Cap Das linhas dela O link vai estar aqui na descrição do vídeo Que é do canal MT Gameplays Mas só que agora, no momento Ele está com um canal novo Que se chama Extremo Gameplays Mas pra você estar baixando as vistas desse carro Das linhas Vai estar o link aqui na descrição E o mapa também vai estar aqui na descrição do vídeo Tá, pessoal? Então a gente já está saindo aqui do bairro de Benfica A linha 371 Ela entra aqui nessa rua aqui do posto de gasolina Na beirando ao corpo de bombeiros Mas eu ouvi aqui na rádio aqui agora Que a comunidade aqui da Mangueira Está passando por operação policial E a gente vai estar fazendo um desvio de itinerário, tá? Quando a gente chegar ali na Rua dos Lustres A gente vai estar seguindo pela Brasil A gente vai pegar um pedacinho da Avenida Brasil Vai entrar na Rua Bela E pra poder estar passando ali no campo de São Cristóvão Voltando ao itinerário ali Mais ou menos ali, né? Porque, na verdade, a 371 Ela segue direto por trás do Morro da Mangueira Pra sair ali na Tinta da Boa Vista Pra poder chegar ali na delegacia ali da Polícia Civil ali Né? Eu esqueci o nome daquela delegacia ali O DP dela Não sei se é... 22 ou alguma coisa, não sei Então a gente vai estar fazendo esse desvio de trânsito Né? Infelizmente Está tendo confronto ali, policial ali Então a gente vai ser obrigado A fazer esse desvio de itinerário Então Que Deus nos abençoe aí no nosso itinerário Então vamos seguir viagem aí, pessoal Bom, pelo que eu já estou vendo aqui Já tem já um engarrafamento aqui, já, né? No sentido da mangueira ali Deve ser por causa do tiroteio que está rolando lá E eu fico bolado com esses carros Que ficam fechando o cruzamento Então vamos tacar a buzina Pra ver se ele se manca, né? Bora, meu filho Sai da frente, pô Ó o outro também Quer não fazer merda também Quer não fechar o cruzamento Como eu sou o rei das vandadas, pessoal Então vai ser safo A gente sair daqui da De Benfica, né? Passar ali pela Brasil E voltar pro nosso itinerário normal Então já tem um ponto aqui, né? Que não é o meu Mas vamos, ó Tá fazendo o embarque dos passageiros aí, né? Ele deve estar descendo ali, né? Pra poder Sabendo já que o oi-mijo vai passar nesse pedaço Então a gente vai estar efetuando o embarque deles aqui, né? É, realmente a situação ali da mangueira Ali tá brava, pessoal Daqui a pouco só falta um tacar fogo no ônibus, né? Por isso que a gente tem que ficar bem atento aqui Mas os inspetores da empresa Ela já tá posicionada lá já Pra poder Tá vendo, né? Se tiver algum problema maior Aí a gente já desce mais ainda, né? A gente já pega a linha amarela lá embaixo Dá o jeito, né? Pessoal, quem for novo aí no canal aí Seja muito bem-vindo, né? Se inscreva no canal aí Pra não tá perdendo notificações aí Eita! Caraca, o carro sumiu com o motoqueiro Foi abduzido Olha o outro fazendo merda Caramba, ele deu um fechadão, cara Toma a buzina É, eu acho que hoje não é o dia não, pessoal Acho que hoje não tá sendo o dia não Tá vendo? Tô puxando o carro E o cara tá puxando junto comigo Vou falar uma verdade pro cara aqui Ô, cidadão Pô, tá vendo que eu tô querendo jogar o carro pra direita não, cara? Olha, nem abre a janela pra olhar Que sabe que tá errado Tem vontade de tá rasgando, mano Olha o outro merda também, cara Não tem nada na frente do cara A bala comendo E o cara aqui parado aqui Igual um bocórnio Bora, meu filho Bora, tem que ter muita paciência Hoje eu tô meio sem paciência, pessoal É, mais ou menos Mais ou menos Eu não sei se eu disse no vídeo Mas pra vocês estarem baixando o mapa O link vai tá aqui na descrição também do vídeo, tá, pessoal? Fiquei sabendo que... Fiquei sabendo ontem, né? Que... Vai ter a continuação desse mapa aqui Acho que até a usina Pô, vai ficar muito maneiro ali Acho que a linha 220 O Guilherme vai fazer a continuação Vai ficar muito maneiro, mano Aqui, aqui, pessoal Entra aqui A gente já vai sair ali na Brasil Depois a gente pega a Rua Bela ali A gente já sai no campo de São Cristóvão ali Molezinha, rapidinho Ah, tu vê que a rua tá até deserta, pessoal Não tá tendo quase... Ninguém aqui, né? Devido a esse confronto que tá tendo Valeu Entendeu, pessoal? Então A história toda do carro vai ser essa, né? Esse carro aqui Ele foi feito a uma vaquinha aí, né? Pra gente poder tá fazendo a compra E brevemente aí A gente tá estudando Uma ideia de torná-lo público Né? A gente tá estudando essa ideia aí Mas... Calma, pessoal Entendeu? Entendeu que esse carro aí Brevemente aí Pode tá na mão de vocês aí também Tá? Então Fica embora, meu filho Caraca, maluco Falou que tem muita paciência, cara E eu vou falar uma coisa pra vocês Na vida real, pessoal A entrada dessa Rua Bela aqui É engarrafada mesmo E pior que nem a meu itinerário é, cara Tá vendo? Vou passar na frente desse otário aqui Esse motoqueiro também Aí, pessoal Aí eu tô, né? Trazendo esse carro aqui Pra vocês estarem conhecendo também, né? Esse Foz Super aqui da... Né? Da Caio Da aviação Nova Cap Tá vendo? Agora tu vendo, cara Agora tem que dar uma volta danada Desnecessário Essa hora já era pra mim Já tá lá na frente, já Fazer o quê, né? Rio de Janeiro é assim Aí, como é que tá engarrafada aí, ó Não gosto de achar que ela tá quente mesmo Tem uns carros de polícia passando aí também Deixa eu tá mudando um pouco a posição da câmera Pra vocês poderem estar olhando o carro também Agora fala a verdade aí, pessoal Deixa aí nos comentários aí Qual pintura vocês preferem? A antiga ou a pintura atual? Deixa aí nos comentários aí A antiga ou a pintura atual? Deixa aí... Eita, subou um pedaço da calçada aqui. Ah, meu Deus. É, parceiro, acho que hoje não é meu dia, não. Acordei com o pé esquerdo, só pode. Até que, passando por São Cristóvão, está carregando bastante, né? Mas também deve ser porque não está passando a linha 298, 296. Acho que a 624 também não está passando. Embora que a 624 não é interessante, né? Para alguns pessoal daqui que a Maure desce na central. E a 624, acho que ela entra ali na... Vai estar sentindo o Praça da Bandeira ali na Alepozina. Estou mostrando para vocês aqui, para vocês repararem a animação, né? Não tem muita animação, é só abrir a janela do... Do turista e a janela dos passageiros. Na minha época que eu trabalhava na Lourdes, né? Não era esse painel não, né? Não sei se eu falei aqui no começo do vídeo. É aquele painel analógico ainda, aquele... Tem aquele relógio, porra, caraca, horrível, horrível. É o painel do VIP 2, né? Que geralmente esse caro foi super. Ele utilizou o painel do VIP 2. E esse daqui é o painel, né? Do VIP 3. Já o painel jamais... Assim, digamos moderno, né? Mas eu já andei também nesse carro aqui da nossa casa já, pessoal. Na própria linha 624. Eita! Caraca! O ônibus deu uma de jingue agora. Pessoal, eu não gosto de deixar aquela colisão, né? Eu não gosto. Não gosto de deixar os carros assim, né? Porque às vezes me atrapalha muito a colisão. Cara, eu tiro essa merda aí e eu deixo o carro normal. O mais engraçado é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, ninguém tava andando. Só foi eu cortar os carros que começaram a andar, tá vendo? É isso aí que eu fico com o puto. Ó, a linha 371, pessoal, ela sai aqui, ó. Na delegacia, tá vendo? Ela sai aqui, pega essa... Essa pracinha aqui, né? Esse retorno aqui e segue direto aqui pra... Deopoldina, né? Então, praticamente aqui, eu já entrei no itinerário da linha, né? Agora eu vou pegar aqui um pedaço aqui da Leopoldina. Vou deixar uns passageiros aqui que já puxaram o cigarro. Geralmente, pessoal, a gente deixa os passageiros sempre aqui nessa esquinazinha aqui, ó. Que a maioria segue ali todo mundo pra rodoviar a novo rio. Só não faço igual eu fiz aqui, né? Pra ter que parar mais encostado, né? Quando eu trabalhava na linha 296, eu sempre deixava uma galera aqui de manhã. De manhã e de tarde, né? Trabalhei já nos dois turnos quando eu era da Pavanense. Ah, pessoal, isso que eu ia falar com vocês. Brevemente aí eu tô alvejando aí coisas novas, né? Pra minha vida. Brevemente aí eu vou tá trocando a minha categoria aí, né? De D pra E. Pra poder chegar aqueles carretão, BRD, enfim. Vou agregar mais alguma coisa no meu currículo aí. E eu vou tá gravando pra vocês todo esse processo de troca de categoria também. Vou tá postando aqui no canal pra vocês. Pra aqueles que tem curiosidade em saber como é que é uma troca de categoria. Praticamente é a mesma coisa da D. É o mesmo processo. Você paga... Você paga o Duda, você paga o exame médico, né? Que é o exame de vista psicotécnico. E o exame toxicológico, né? Porque quem tem categoria D tem que fazer esse exame. Porque é uma categoria profissional. Então você tem que fazer o toxicológico. Aí eu vou tá fazendo todo esse processo. Vou tá indo na autoescola. Pra poder tá efetuando essa troca. E eu vou tá gravando pra vocês todo esse processo. Para aqueles também que tem curiosidade. Aqueles que querem também, né? Trocar sua categoria. Às vezes não sabe como. E eu vou tá mostrando pra vocês aí. O 324, pessoal. Ele entra aqui, tá vendo? Ali... Não, passei, né? Mas ele entra ali pra sentido Praça da Bandeira. Também se eu puder fazer também esse percurso, também posso também tá fazendo. Porque vai ter nesse pack de vista a linha 371, a 624 e a 265 e a 917, né? Da nova capa. O pack vai tá aqui na descrição. Como eu disse, tá no canal do MP Gameplay. Então você vai lá e tá baixando. E aproveita e se inscreva no canal do parceiro aí. Extremo Gameplay, né? Que é o canal dele novo. O que eu tô passando aqui agora, tá vendo? Isso aí que eu fico bolado. Entendeu? Parei, desceu. Agora vai. Quando eu tô saindo com o carro, puxa a cigarra de novo. Nós estamos aqui na Presidente Vargas. A 371, ela sai aqui nessa primeira agulha, né? Pega essa primeira agulha aqui e entra ali na... Ali na... Aquela rua da Cedai ali, né? Próximo ao Sambódromo do Rio. Fico vendo, né, pessoal? Como é que são as coisas, né? O tempo vai passando, né? E o mapa vai crescendo. Hoje em dia, a gente já tem bastante coisa, né? Nesse mapa. Bastante bairros. Então a tendência é sempre crescer, né, pessoal? Passamos aqui agora. Bora, meu filho. Bora, meu filho. Tô estressado hoje. Bora. Aí eu fico vendo, né, que o mapa tá crescendo bastante, né? Tem bastante bairro. Tô vendo que esse mapa também vai emendar junto com o Bac, né? Lá tem um pedaço da zona norte ali da Penha, o Cordovil. Eu, particularmente, eu prefiro jogar Proton Busch do que OMS2. OMS2 é bom. Entendeu? Ele é bom. E até prometi a vocês que eu ia trazer aqui pro canal. Só que por questões de logística, eu ainda não trouxe, né? Falta de tempo, entendeu? Porque é um jogo que eu tenho que me adaptar ainda antes de estar lançando aqui no canal. Porque eu não gosto de fazer qualquer coisa e tá postando também. Proton Busch eu já tenho mais intimidade. Pelo fato de dominar o jogo, né? Pelo computador aqui. Enfim. E os mapas, né? É daqui que, pelo que eu tenho observado, no Proton Busch ele tem mais Rio de Janeiro. No OMS2, né? Você tem, mas é um mapa muito vago, sabe? A maioria dos outros estados e tal. E eu, infelizmente, pessoal, infelizmente, eu gosto de jogar mais aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? O meu canal, assim, tem muito jogo daqui do Rio. Então, porque eu gosto. Entendeu? Não que eu não goste de jogar em outros mapas, né? De outros estados. Mas a minha preferência maior vai ser sempre aqui no Rio de Janeiro, né? Mas nada que eu impeça também de eu estar trazendo outros estados aí. Apesar, né? Vou ver se eu começo a trazer outros estados aí só pra poder dar uma diferenciada. Passando aqui em frente à central. Esse carro aqui, pessoal, ele entra lá atrás. Entendeu? Eu peguei aqui a presença de base, acabei até esquecendo. Ele vai cortando aqui atrás, aqui. Entendeu? E o ponto final dele é aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. Do hospital, na Praça da República, né? E o ponto final dele é aqui. Só que o mapa ali atrás, né? Não está feito ainda, né? Está incompleto. Mas que futuramente ali atrás esteja já finalizado. E aí a gente dá pra poder finalizar essa 371 aqui, tranquilo. Mas como não tem, então a gente vai seguir até a Candelara e a gente vai estar fazendo um ponto final lá. Vamos estar fazendo um ponto final. Vamos estar levando essa galera aí até a Candelara aí. Mas tudo já consciente. Parando aqui em frente do Detran aqui. Que aqui fica o ponto, se eu não me engano, da Ideal. E da Paranapuã. Pessoal, espero que vocês gostem bastante desse vídeo aí. Deixe seu like aí. Deixe seu comentário aí também, opiniões. Me falaram sobre o carro da Pabonense, se eu vou liberar ou não. Mas o carro não é meu também. O carro pertence também a outras pessoas. E esse carro, ele está passando por um processo de detalhes. Porque eu quero esse carro mais completo. E pra mim poder estar apostando esse carro aí pra vocês estarem baixando. Então vai demorar mais um pouquinho. É mais provável que esse Foz Super saia primeiro do que o Neoguz. O Megapuz da Padrão Pabonense. Tá, pessoal? Então, obrigado aí por ter ficado aí até o vídeo. Opiniões, sugestões. Deixem aqui nos comentários que eu vou estar lendo. E vou estar respondendo vocês na medida do possível. Vou estar parando aqui no ponto aqui da Lourdes aqui, né? Da 312. 312. E eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Valeu, pessoal. Vou estar fazendo o desembarco. Então, tamo junto aí, galera. Valeu e até a próxima aí.